Oi pessoal, vamos falar hoje sobre quais os tipos de tratamento para o câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas tem aumentado muito sua incidência nos últimos anos, bastante associado com causas que nós sabemos como o cigarro, eventualmente algumas doenças crônicas e nós temos que ter muita vigilância, porque o segredo é o diagnóstico precoce. Se você tiver lesões que são passíveis de se transformar em câncer, como lesões chamadas IPMN, que são lesões císticas do pâncreas, lesões ocinosas do pâncreas, essas lesões têm um potencial de malignização. Então, faça o seguimento, porque se for na fase inicial, é praticamente curativo quando se ressecam essas lesões. Entretanto, o câncer é um órgão escondido e de difícil diagnóstico. Muitas vezes, no adenocarcinoma, por exemplo, fazemos o diagnóstico em geral tardio, porque um ultrassom de abdômen, muitas vezes, pela localização de pâncreas, não faz o diagnóstico e pode passar a lesão despercebida. Nessas situações, quando é uma lesão inicial, o melhor tratamento ainda é a cirurgia. A ressecção cirúrgica é curativa, quando faz-se uma cirurgia chamada R0. R0, para nós, significa tirar totalmente toda a doença visível no campo operatório. Então, o segredo é o diagnóstico precoce e, quando é possível, no adenocarcinoma ou nessas lesões cistomucinosas e PMN do pâncreas, também o tratamento é a ressecção e se faz de maneira praticamente curativa, com taxas de sobrevida muito boas. Entretanto, muitas vezes, essa doença já vem avançada, muitas vezes, com gânglios regionais comprometidos. Então, existe um protocolo novo que faz quimioterapia com algumas drogas que são específicas para o pâncreas e, eventualmente, alguma indicação de radioterapia e, depois, avalia se vale a pena operar ou não. Então, se houver uma resposta inicial à quimioterapia específica com drogas específicas para o pâncreas, nós fazemos a ressecção. Se não, pode-se associar radioterapia ou outras formas de tratamento. Existe uma modalidade nova agora para pequenas lesões que é a da ablação e com um aparelhinho especial ou radioterapia, a radioterapia que chamam de knife, né? É uma terapia muito específica com radioterapia que pega somente um campinho e, eventualmente, pode-se fazer ou existem algumas possibilidades de ablação com agulhas de radiofrequência. Na verdade, a ablação tradicional é elétrica. Na verdade, é um ultrassom como se fosse um micro-ondas, falando em linguagem popular. E essas são duas correntes elétricas e que destrói apenas a lesão. Ela é trabalhosa, é acessível em pouquíssimos centros no Brasil, mas é possível fazer. Também é possível fazer a imunoterapia e a imunoterapia e aí é um tratamento que já é, quando usamos hoje, quando falham todas essas tentativas anteriores citadas, mas que também tem progredido muito e nós temos utilizado e temos visto bons resultados. resultados. Mas eu queria deixar uma mensagem final. Esteja muito atento porque dor nas costas, dor na coluna persistente pode ser um sinal de pancreatite. Então, sempre que tiver uma dor muito forte em faixa na região do tórax, procure fazer ou uma tomografia, um exame mais adiante do ultrassom, mais refinado, mais tecnológico, tecnicamente mais sofisticado do que o ultrassom para saber se o seu pâncreas está bem, principalmente se você for fumante ou tiver uma dessas lesões. Muito obrigado e até a próxima.